Um youtuber versus três caçadores, exatamente pessoal, estamos hoje aqui com o Duduzinho, com o Gui e com o Razor Hoje eu vou ser o youtuber... Ah não! Eu vou ser a pessoa que vai sobreviver no desafio de hoje, vai ter os três ali dando comando, me atrapalhando, vai estar no criativo, fazendo o que eles quiserem E o meu desafio vai ser sobreviver e fugir o mais rápido possível deles Eu vou me retirar agora e a partir de três, dois, um, está valendo Eita pessoal, começou, começou, eu não fico em ligação com eles, tá, porque eu não posso saber o que eles estão fazendo E agora sim, vamos pegando muitos recursos, eles vão ficar invisíveis Fiquem invisíveis E aí eu não vou conseguir ver eles Aí pronto, escrevi errado, agora está certo Ó, é o tempo que eles têm... Ah, que isso? Ah, eu nem vi, eu nem vi, nossa, aumenta o barulho de monstro aqui, para quando vir, aumenta o volume de tudo Nossa pessoal, do nada, explodiu tudo atrás da gente Ah, eu preciso de madeira Hum, eu preciso de madeira, o bom que eu vou saber mais ou menos o que eles estão fazendo, né, porque eu vou conseguir ver os comandos Opa! Opa! O que é isso? Eles estão colocando fogo Não! Não! Hum, estou tranquilo aqui, hein, estou tranquilo aqui Quebra madeira Vai lagar! Não! Ai! Sai, sai Corre daqui, corre daqui pessoal Vamos tentar, ó, tem cenoura ali que eu não tinha pegado Eu não tinha pego Aí Ah, eles estão querendo colocar fogo no meu pé Ai Vai, vai, vai Será que tem alguma coisa a mais? Ah, não, estou com pouca vida Não, eles estão colocando TNT O que é isso? Não! Não, 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 não Ainda bem que a gente está esperto Estou esperto Baú, comida Muito bom Muito bom, muito bom Mais comida Aqui Não! Não, 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 não Não! O que está acontecendo? Vai explodir tudo Vai explodir tudo Corre, corre, corre Ih, aquela explosão eu não participo Sai, entra na água aqui Aí, porque aí eles não podem colocar fogo em mim Faz uma picareta Pronto Não! 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 A gente já foi derrotado Agora eu estou longe deles Eu não sei nem onde eu nasci Ah, eles vão teleportar para mim Uhul Aí Vamos, 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 vamos Eu não tenho recurso Que lugar é esse que eu estou? Ah, não, pessoal Como eu vou sobreviver aqui? Não tem nada nesse lugar Nossa, eu vou ter que andar no meio do oceano É, vai ser o único jeito Andar Para o oceano Anda, anda daqui Preciso sair daqui Ali, lá Para lá Ali tem lugar Vamos Que isso? Eu fui teleportado Ai! Não! Não! O pessoal não dá para trás Se ele está colocando fogo na minha frente Não! É impossível! Olha o tanto de bloco Olha o tanto de bloco Vai ficar aqui dentro da água Nossa, ele está... Ah! É... O que que aconteceu? Eu acho que eles colocaram a chuva de bigorna Olha isso Pessoal Ai! Me dá Me dá um balde Para vocês ver É, quero ver, quero ver Não! Não, eu estou com cegueira Eu não estou enxergando nada Eu não estou enxergando nada Eu não estou enxergando nada Eu acho que eu ganhei o balde Não, eu não ganhei o balde Eu ganhei comida Ganhei comida Ganhei comida Passou Passou o tempo já Armadura Ganhei o peitoral Olha, estão me dando item Uhul! Agora está bom Agora sim está bom a coisa Peguei um monte de bigorna Vamos fazer aqui Ah não, essas árvores pegam fogo muito rápido Preciso fazer uma mesa de trabalho Aí Agora Desce daqui Faz uma picaretinha Opa! Picareta ninguém tira Não, vai pegar fogo Vai pegar fogo Ó Agora hein Vamos pular na ravira Pessoal Vou pular na ravira Vai Pula na ravira Uhul! Conseguimos Ah não O Gip é igual Comer de bloco O que ele vai fazer Comer de bloco Vocês sabem né Que comer de bloco Não é muito bom Ah não Ele vai colocar um bilhão De monstros aqui Do meu lado Ah, coloca fogo No meu pé agora Coloca fogo No meu pé Quero só ver Quero só ver No Vai O legal é que eu pedi Eles me deram mesmo Então eu não sei não Opa Vamos sair daqui Vai, vai, vai Vai, eles estão tentando Me caçar Acho que o Gip fez Uma armadilha Ah não Não, 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 não Não O que que tá acontecendo Eu não sei Ai Não, 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 não Sai daqui Sai daqui Ah não pessoal A ravira é muito funda Realmente Oh Eu tô vendo vocês aqui Sai Sai Ah, eles estão aqui Do meu lado Só que eles estão invisíveis Estão me empurrando Sai Sai Ai Achamos a saída Ai Que isso Eu tava saindo da ravira Não, não, não Vamos sair daqui Rápido Rápido Que isso É chuva de fecha Não 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 Ai Ai Não Não Papai Tá chovendo flecha Pra cima de mim Que isso Sai Sai Tá chovendo flecha Pessoal Nossa Olha a chuva de flecha Que isso Que doido Acho que ele parou Não 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 Olé Olé Não Não Ele tá muito difícil Ah não O que ele vai colocar agora Não 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 consigo fazer nada Eu não tenho madeira Eu não tenho nada Já sei Vou tentar fazer uma craft O que eu ganhei Ganhei fraqueza Pronto Faz aqui Uma craft Boa Faz uma fornalha Agora Aí Coloca nossos minérios Açaí Sai de perto Que isso Que barulho é esse Nossa Teria que ter explodido Olha lá Eu saí de perto da fornalha Pra eles não focarem na minha fornalha O que que aconteceu Nossa Opa Ih Não vai me explodir isso não Isso aí não vai me explodir não Isso aí não vai me explodir não Ai Seus caçadores estão fracos Hein Vocês São fracos Vou provocar Ah eu não deveria ter falado isso Agora eu tô Não 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 Eu não deveria ter falado isso Só Eles vão encher de coisa aqui Ai Sai daqui Sai daqui Não Eu não deveria mesmo ter falado isso Ai Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Não 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 Desculpa Desculpa Não 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 Ainda bem Ainda bem que eu morri Eu volto aqui Eles Olha o tanto de winter Deve ter colocado um milhão de winter ali Não 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 Foge daqui Foge daqui Tá cheio de winter Vamos correr Vamos correr Vamos correr Rápido Estou colocando larra atrás de mim Só vou correr A floresta vai pegar fogo de tudo Nossa Olha o tanto de winter que tinha ali Perdemos nossa água Precisamos urgentemente de um balde de água Balde de água claramente salva tudo Ó Tô conseguindo despistar eles O problema é que eles têm teleporte Acho que eu consegui despistar pessoal Será Ah Consegui coisa nenhuma Não 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 Eles me acharam Não tem como fugir Não tem Ah não Me puxaram já de volta Que isso Aonde eu ando Vira a lava Não tem como Aonde eu ando Vira a lava pessoal Olha isso Eu estou andando na água Automaticamente Está virando homicídia Rápido Anda por aqui Vou ficar parado Não Não é impossível Ah não Ah não Aí Aí Aqui eu acho que eu estou mais tranquilo Acho que agora é lá Água Ó Se eu subir reto Eu vou criar uma torre de água Eles estão aqui ainda Estou vendo eles agora Não 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 Sai 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 daqui Acho que aqui eu estou seguro Ou não Olha eu estou andando na água Que isso Olha isso pessoal Eu estou criando O negócio na água Já sei Vou criar um tsunami Vou criar um tsunami Daqui Até aqui Ih Nada Ah eu não consigo fazer nada Que esse negócio de água Não 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 consigo Não consigo Aí Parou Ah não parou coisa nenhuma Sai nadando Sai nadando Sai nadando Vai 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 Sai nadando Sai nadando E a gente consegue mais as coisas Não dá Impossível Impossível Show de flecha Não 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 Ai Ai Não Essa água atrapalha muito Olha o que eu já fiz Um caminho de água Sai daqui Não 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 Voltou a lava Fomos derrotados Eu não consigo Olha isso Não 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 É pessoal Eu acho que não conseguimos Sobreviver Eu vou voltar ali com eles E Eu acho que vocês Não sabem brincar É impossível Esses negócios Essa lava me seguindo Assim Wither Não Estava mesmo Mas agora com essa lava Aqui não dá não Impossível Impossível Não Mas eu no começo Eu sobrevivi Eu sobrevivi bem Eu sobrevivi bem Foi bem Foi bem Até a chuva de flash lava É Não Mas é impossível Sério Os caçadores sempre ganham Ainda mais que esse negócio aí Essa chuva de flash Chuva de explosão de lava Sei lá o que vocês estavam fazendo Mano O Gui lançou uns comandos Muito doido aí Mas pessoal Essa daqui foi a nossa aventura É impossível sobreviver A três caçadores Ao mesmo tempo Não se esqueça de passar No canal do Gui Do Razor E do Duduzinho Que vai estar a visão deles também Então é isso pessoal Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau